Pelos prados e campinas verdejantes eu vou É o Senhor que me leva a descansar Junto às fontes de águas puras repousante seu amor Minhas forças o Senhor vai animar Tu és Senhor o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Nos caminhos mais seguros Junto dele eu vou E pra sempre o seu nome eu honrarei Se eu encontro mil abismos Nos caminhos eu vou Segurança sempre tenho em suas mãos Tu és Senhor o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará No banquete em sua casa Muito alegre eu vou Um lugar Em sua mesa me preparou Ele unge minha fronte E me faz ser feliz E transporta E transporta a minha casa em seu amor Tu és Senhor o meu pastor Tu és Senhor o meu pastor Por isso nada em meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Bem à frente Bem à frente do inimigo Confiante eu vou Tenho sempre O Senhor Júlio de mim Seu caixado Me protege Eu jamais Eu jamais Beberei Sempre Junto Do Senhor Eu estarei Tu és Senhor Tu és Senhor o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Voltará Tu és Senhor o meu pastor Tu és Senhor o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor o meu pastor 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 T dot com Monsieur